Pega a bomba! Tipo assim, ô, gato do caralho! Ué, tem mais um? Caralho, ô! Da porra, menina! É pra cu! Ó! Toma! Muito bom dia! Oi! Tô com sono já, PRT! Tô com sono já, PRT! Pega a bomba! Pega a bomba! Pega a bomba! Pega a bomba! елиac! Pega a bomba! Pega a bomba! Eita, cara BHS, primeiro tiro, cara Olha, olha Acabou com os caras Tá enxergando algo? É, a minha alma Mas o Delizão deu na janela Vai, não Pra ativar a base de novo É sacanagem Dois aí Um pra direita Espero não me govara Caralho Aprende a posição aí Eu aperto Ai, ai, ai Ai, ai Um dó, um Morto Inimigo à vista Vai estar com ele Mas e aí Boa, PRT Boa, PRT Filho de uma puta Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Não falou nada com nada Me manda convite de amigo aí, ô criatura Puta merda Sai do meu aí Sai Caralho, bicho Errou Tipo assim Ô gato do caralho Agora vai Ué, tem mais um Caralho Tá Porra Menor É pra cu Ó Toma Faça uma dica Passar Da Hs De a casinha Pô, geralmente Viado Tu mira na cabeça Essa é a dica que eu te dou Se tu mirar na cabeça Provavelmente Você vai dar Hs Saca Provavelmente Assim, o jogo é meio bugado Às vezes você vai tirar 99 Tal 25 Mas geralmente Você dá Hs Atirando na cabeça Essa é a dica que eu te dou E como tu é novo no jogo Provavelmente Tu não saiba que Tiro na cabeça Da Hs Aí essa é a dica, mano É o que eu, né Aí eu pulo Um viado Nenhum Pudência O nome é esse Mais uma Qual a resolução? 4K Full HD 60 FPS DLSS ativo Com ray tracing HDR Ligado No alto Sombras Médio No caso No caso aqui dessa partida O burro sou eu Segura essa granada Fumaça Que novo Falei Agora meu time Vai matar Isso que importa Se eu copiar Se eu copiar A configuração Do seu jogo Eu jogo Igual a você Joga Viado Aí você vai copiar A tua irmã Também Teu sonho é me ver Viado Que merda Sofrendo com Ascilações Em seu ping No ping Lá você encontra O seu jogo Preferido E as melhores Rotas de conexão Com a sua internet Garantindo Que você não Tenha problemas Com ascilações Ou desempenho A plataforma Também oferece A ferramenta Turbo Games E o Boost FPS Onde irá retirar Todo o atraso De seu teclado Para que sua performance No jogo Fique ainda melhor Acesse a descrição E utilize o meu cupom Bonicão gordo A camadeira Tem 119 vitórias 150 derrotas Cadê positivo Por 50 kills Ele é bom Tudo bem Por favor, mano. Por favor, mano. Fire na rua. Hahaha, por dios. ó como é que engana o cara aqui ó bufo bufo o caralho tô de fove no sete velho a envais e bom o ron de rir ou bom Biel viu sim senhor Roney tá bom mas não sei que ele opa tô nem sei onde é o Miro aqui velho E aí Caralho, sério. Caralho, eles são muito CEDEX. Ué, um não? Como? Como? Na moral, viado, impossível. Impossível. Impossível esse round não ter ganho. Caralho, que mentira, viado. Agora eu vou pra cima também. Espero que se pode... Agora eu tô puto, viado. Impossível. Impossível. Tem M4 não, Victor. Caralho, tu não vai voltar, viado. Paralho, vai deixar eu morrer a minha, viado. Vai, Ronei. É isso, Ronei. Ah, vai, né? Botou pra fudir. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti